Durante o mês de julho, período de férias escolares, muitas famílias viajam, fazem passeios e programações especiais. Mas, este momento esperado pode se tornar uma triste lembrança, já que nas férias aumenta muito o número de acidentes nas rodovias e, consequentemente, cresce a demanda por transfusões de sangue. Este mês de julho já é considerado o mais violento da história em número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Estado. O período de férias é um desafio para o Hemocentro de Goiás, já que justamente nesta época os doadores costumam diminuir. No período de férias escolares, nós temos, no caso do mês de julho, uma média de 16% de déficit no número de doadores e, por isso, que a gente se prepara para esse período no mês anterior, que a gente chama de Junho Vermelho, onde a gente comemora o Dia Mundial do Doador. Então, nós fazemos uma série de parcerias, desde a infância, o projeto Doador do Futuro, onde a gente conscientiza o pequenininho a ser um doador de sangue, a importância disso, até outros grupos, por exemplo, times de futebol, namorados, empresas, indústrias, escolas, motoclubes e várias entidades da população a gente consegue alcançar com essas campanhas. A Rede Hemocentro, daqui do Estado, lembra que a doação de sangue garante o abastecimento para transfusões e atendimento de pacientes que dependem de tratamentos e cirurgias. E para quem faz parte dos grupos sanguíneos raros, pode ser ainda mais difícil encontrar um doador. Todos os sangues são importantes, mas nós temos uma carência na população brasileira de sangues RH negativos. Tem uma incidência mais baixa e, por isso, eles são mais difíceis de manter estoque. Nesse mês, nós estamos com um déficit de sangue A, B e O negativos, justamente por essa baixa frequência na população e porque os sangues negativos muitas vezes são utilizados como estratégia em atendimento de urgência e emergência. Para incentivar a doação de sangue, hemocentros de todo o país realizam várias campanhas. Em Goiânia, a campanha Doe Sangue Marque um Gol pela Vida, organizada pelos times goianos, atraiu os torcedores doadores. De três em três meses eu faço doação de sangue. São duas paixões. Doar, ajudar o próximo e, literalmente, doar o sangue pelo time. Esse momento aí de unir os times goianos em prol dessa solidariedade. A diva é uma doadora que dá show quando o assunto é doação de sangue. Esse dia é um dia que eu te separo para fazer o bem. E eu acho que esse dia é um dia que Deus me usa para levar saúde para as outras pessoas. Eu, é claro, não perdi a oportunidade de fazer a minha parte, né? Já furou, já começou e é muito rápido. É de 5 a 15 minutos. Olha só, a gente tem que ficar assim, ó, abrindo e fechando a mão. O meu tipo de sangue é o O positivo, que é considerado um dos mais comuns. Mas, para mim, é bom. É claro que se eu precisar, sempre tem, né, desse tipo de sangue. Então, bora lá doar, gente. Fazer como a diva, como o pessoal que está aqui hoje, todo doando sangue, fazendo essa boa ação e essa solidariedade, essa corrente aí de doação de sangue. Quer saber quais são os requisitos para ser um doador? Basta ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e gozar de um bom estado de saúde. Então, a maioria de nós é um candidato à doação de sangue. Se você tem grandes grupos aí na sua igreja, no seu condomínio, na empresa em que você trabalha, pode entrar em contato conosco pelo 32317925, que nós iremos fazer essa parceria com você. É um ato de solidariedade. Teremos solidário com as pessoas que estão passando por dificuldades. Quantas pessoas estão aí, numa situação difícil. Então, a nossa solidariedade vai salvar a vida dela. Obrigada. 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 Obrigada.